Estamos de volta com o programa no ar e essa semana foi a inauguração da Academia Estúdio Pilates do meu querido amigo Clay Matias. Um beijo bem grande pra você Clay e a Carla Hanna esteve lá fazendo a cobertura desse belíssimo evento. Você vai conferir agora. Tela Espectadores do programa no ar, o Fernando Avanotti. Hoje a gente está aqui no escurinho, numa paz. Eu estou aqui com o Clay Matias do Estúdio Pilates. Hoje a inauguração aqui da nova Estúdio Pilates, cheia de novidade aqui pra vocês. Clay, maravilhoso, parabéns. Está um ambiente super calmo, um ambiente bonito, agradável. Queria te deixar os meus parabéns e que casa. Obrigado. Vocês sempre com carinho comigo, né? Eu gosto muito da energia de vocês e me dão muita sorte. E eu agradeço a presença de vocês. Imagina. E conta um pouquinho pra mim. Vocês mudaram, né? Nós estamos aqui na sede do Clube 15. Uma nova parceria, né? É, nós fizemos uma parceria com o Clube 15. Aí mudamos a sala com mais aparelhagens, com tecnologia de ponta. É, pra melhor servir os alunos, né? E essa tecnologia toda que eu estou vendo é luz ambiente, é uma luz mais baixinha, todas as cores. Esse som maravilhoso pra você poder relaxar, pra você poder realmente entrar no clima desse alongamento gostoso que o Pilates envolve. É, a gente tenta sempre desestressar os nossos alunos, que o dia a dia tá muito corrido, tá muito difícil. Então a gente tenta criar o clima mais agradável possível pra eles, né? E aqui vai ser o mesmo estilo da aula de vocês, vai continuar o mesmo conteúdo, só que com esses segredinhos a mais. Ah, sempre é bom agradar os alunos, né? Nós trouxemos agora várias novidades, nós trouxemos uma cadeira de massagem de última geração, trouxemos também um massageador de pés, que é a última novidade. Estamos trabalhando tudo com tecnologia de automação do ambiente e com um trabalho de telões, pra gente poder fazer um trabalho de relaxamento e futuramente montar cursos aqui no estúdio. Muito legal! E esse telão aqui vai transmitir imagens assim pra você vir e dar aquela relaxada mesmo, né, Cleio? É, a intenção é essa mesmo, de relaxamento, dar um se sentir bem e sentir calmo. Tá, você trouxe toda essa tecnologia, foi uma busca que você fez pra estar trazendo mais esse ingrediente pro Pilates, os seus alunos, os seus clientes. E o que que você colocou aqui de iluminação? É, a iluminação nós trabalhamos com 900 pontos de fibra ótica, que eles são sequenciais, eles acendem e apagam. Tem fibra de luz de LED, com várias cores. Nós temos um trabalho todo de luzes amareladas pra parte do relaxamento, a luz verde que é pra cura, a luz lilás que é pra relaxamento. Então a gente está tendo o máximo possível de deixar o aluno relaxado. Ah, é uma delícia, gente. Eu já estou aqui fazendo entrevista com o Cleio, estou super relaxada já, né? E também som, o telão, vem tudo pra complementar esse teu momento Pilates. Isso, nós tentamos da melhor forma deixar uma música bem ambiente, bem calma, bem relaxante. E o telão também no final da aula pra dar um relaxamento, mandar mensagens, mandar imagens novas. Muito legal, parabéns. E hoje a gente vai fazer a festa aqui na inauguração, né, Cleio? Se Deus quiser, todos os convidados. Fala pra gente então o endereço, o telefone da Estúdio Pilates, pra gente estar trazendo aí o pessoal pra conhecer. É, ele está no Clube 15, no Canal 3, no quarto andar. Telefone? É 9711-1020. Então tá bom, Cleio, faz um convite aí pro pessoal vir, porque olha, a gente está maravilhoso. É, todos os convidados, quem quiser fazer uma aula experimental, estamos aqui à disposição. Agora eu estou aqui com os representantes do Clube 15, seu Gilberto e seu Silvio. Gilberto, presidente aqui do clube, tudo bom? Tudo bom. Queria saber de você, essa parceria com o Estúdio Pilates, maravilhosa. Então, a Academia Pilates é uma parceria que deu certo. Nós fomos felizes em escolher o Cleio como parceiro, e hoje é uma prova em contexto de que nós acertamos. Que a academia está muito bem montada, maravilhosa, todo mundo está elogiando as instalações, e nós acreditamos que ela vai ter muito sucesso, e para o Clube 15 é muito bom isso. É muito bom, porque acaba trazendo novos sócios também. É verdade, é isso que nós pretendemos. Nós já temos uma parceria com a Academia 15, agora com o Cleio, e eu acho isso muito importante, porque é mais um atrativo para o sócio, que vai poder gozar desse lazer, que hoje é uma fisioterapia até muito boa, e o ambiente está muito bem instalado, e o Cleio está de parabéns. Com certeza, e Silvio, vamos fazer Pilates, né, agora? Com certeza. Nós estamos muito satisfeitos com a Academia de Pilates aqui, e depois de três meses de tratativa, porque a minha função aqui é ser diretor financeiro, Então eu tratei mais sobre contratos, e aqui e ali, chegamos num denominador comum. E felizmente hoje estamos inaugurando. Graças ao Cleio, a gente tem, a parceria de vocês, a gente tem uma bela Academia de Pilates hoje no clube. E eu queria saber do clube, como é que está o clube, tem vindo mais associados, como é que estão os eventos? Olha, nós conseguimos mudar por completo a imagem do clube, desde o dia 1º de janeiro até agora. Conseguimos, estamos tentando trazer mais pessoas para o clube. Muitos eventos, e isso daí está fazendo com que o clube passe a ser conhecido novamente. Porque ele ficou praticamente fechado há algum tempo, né? E isso dificultou um pouco as coisas. Mas felizmente hoje nós estamos satisfeitos. Hoje o clube está aqui, de frente para a praia, está lindo, um praia maravilhoso, cheio de parceiros. Queria agradecer vocês por estarem no nosso programa, e vamos acompanhar essa festa linda. Grande parceiro aqui do Estúdio Pilates, o Eric da Vila Verde. Eric, quer dizer que você deu uma leveza a mais também para o ambiente? É, não foi tanto quanto no espaço anterior, né, por ser um ambiente fechado, mas a gente conseguiu dar uma graça. Trouxemos umas novidades, uns vasos iluminados, que está dando uma leveza para complementar todo o projeto que a Carla fez aqui para o Clay. E para quem entende de plantas, de paisagismo, o que você trouxe aqui para incrementar esse espaço? Trouxemos plantas de interior mesmo, como Pacová, Zamiocuca, Rafis, que são plantas apropriadas para esse ambiente interno, né? Legal, e precisa de muito cuidado essas plantas? Não, são plantas que precisam de pouca rega, e uma manutenção, não tem o que, grandes cuidados. Adubação uma vez por mês e soma isso. E somando esse seu paisagismo aqui, que agradou ainda mais esse ambiente, queria que você falasse dos seus projetos aí da Vila Verde, vocês estão com o Casa Natal. Isso, a Vila Verde entrou justamente com o Renan da arquitetura, da Masarque Arquitetos, né? Fizemos a fachada da Casa Natal esse ano e os ambientes internos todos, né? O café, estamos em 10 ambientes, vasos para o cinema, o terraço lá em cima, conseguimos ambientar praticamente a casa inteira. Ah, que legal, e a visitação também lá, todo mundo vai saber que é da Vila Verde. Não, todo mundo sabe que tem o pinguinho da Vila Verde em cada pontinho lá da casa. Ficou bem legal, acho que quem não foi visitar a casa ainda, vai que está muito interessante. E me fala um pouco, você gostou do Estúdio Pilates aqui, está lindo, né? Não, veio agradar, né? O lugar é gostoso, a sala ficou muito bem feita, né? O projeto da Carla foi ótimo e isso veio a bons frutos, né? Com certeza, então vamos curtir essa festa que hoje é a inauguração que está bombando. Com certeza, venham visitar quem também ainda não conhece o espaço, venha conhecer que ficou muito legal. Fernanda, eu estou com uma pessoa conhecida aqui do nosso programa, a Carla Rodrigues, ela é arquiteta. Tudo bem, Carlinha? Tudo bem. Então, Carla, eu queria saber o segredo desse local que vocês fizeram lindo para o Estúdio Pilates. Ah, que bom que você gostou. Na verdade, a gente tentou usar várias coisas, alguns efeitos que fizessem a pessoa relaxar e conseguir chegar no que o Clay precisa, né? Então a gente usou alguns tipos de iluminação diferentes, com sancas, nenhuma iluminação direta, para conseguir ter esse efeito e o conforto durante as aulas. E o Clay procurou esse estudo todo de luzes, né? Cada luz tem um objetivo dentro do Pilates. Exatamente. Então tem luz para tudo. Tem luz para o início da aula, luz para o meio da aula, luz para o relaxamento. E assim, tudo adequado nos lugares certos. Foi uma coisa bem pensada. É como a gente já tinha feito outro estúdio, para esse foi muito mais fácil. Com certeza. E está lindo, parabéns. Obrigada. Você está na Santos Arquidecor também? Estou, estou sim. Eu fiz a sala de jogos. Está bem legal, vale a pena. É uma sala de jogos com um formato diferente. É uma sala de jogos que as pessoas podem ter em casa, porque ela, além de ser uma sala de jogos, ela serve como um home theater durante os dias comuns numa casa. E é bem descontraído. Então dá para usar bastante. Muito legal. A gente vai conferir nosso programa no ar. Vamos estar lá para conferir. Carlinha, obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Está lindo o estúdio Pilates. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal. Vem conhecer. Ah, venham conhecer. Vale a pena. Faça uma aula com o Clay. Ele é ótimo. O estúdio está lindo e está tudo perfeito. Fernanda, eu estou aqui com uma pessoa especial para a gente, mas ela é muito especial também para o Clay. Tudo bom, Valéria? Tudo. E você? Como está? Tudo bem. Eu queria saber o que você achou, como aluna do Estúdio Pilates, o que você achou dessa mudança, de toda essa tecnologia? Eu achei super interessante, inovadora. E é uma pessoa que o Clay Matias é mais que um professor. É um professor, amigo, companheiro, conselheiro. E é muito bom você fazer, renovar um pouco, né? Faz parte da vida. Com certeza. Com certeza. E você viu que tem uma iluminação aí toda diferenciada, né? Agora com telão, com um somzinho ambiente bem gostoso. Ajuda no Pilates e ajuda a relaxar também, né, Val? Com certeza. E além disso, você pratica com gosto. E você se torna mais bonita, mais vaidosa. E é gostoso você praticar esporte. Porque esporte nunca é demais. Com certeza não. E aqui o Estúdio Pilates é super gostoso, né? Bem família o ambiente. É verdade. E a equipe toda também ajuda. Eles são pacientes. Eles são pessoas maravilhosas, educadas. E eu gosto muito deles, porque eles são pessoas iluminadas de Deus, né? Então, o esporte em si modela o seu corpo como relaxa a mente e o corpo também. Com certeza. E queria então que você deixasse um beijo pro Clay, né? Por essa nova fase. E mandasse parabéns. Eu peço que o Clay, a Renata, a Regina, a Juliana, toda a equipe que tenha muito sucesso, muita saúde, muito amor pra Thayvindé, que eles, ó, um beijo pra vocês. Vocês merecem.